Olá pessoal, tudo bem? Comando a Delay de novo, tudo bem com vocês aí? Pessoal, eu trouxe um ouvinte aqui pra mostrar pra vocês como é feita a marcação de uma base do jeito mais rápido e prático. Se você gostar do canal e o vídeo for de vocês, não esqueça de se inscrever, se dá um like. Pessoal, se inscreve no canal e você se inscreveu no canal. Vocês vão estar ajudando o canal a crescer, vão estar me motivando aí também a postar mais vídeos no canal. Dá um like aí, que vocês dão um like e o YouTube vai entender o conteúdo do vídeo relevante e vocês estão gostando do vídeo. Tudo bem? Compartilhe o vídeo com seus amigos aí, interage no vídeo, deixe a descrição de vídeo, comenta aí também. Olha aí pessoal, a base. Olha como é que tá sendo feita a marcação aqui, ó. Um básico aqui, mais um pó enfiado ali assim, ó. Duas estacas ali. Aí tudo no esquadra aí, ó. Vai ter um prego lá na parede. Olha aí. As estacas aí. Não precisou fazer gabarito aqui, só bater todas as estacas. Um básico aí, mais rápido. Aí tá tudo escadrejado aí. Tá tudo escadrejado aí. Aqui é a marcação de banheiro. Isso aí, ó. Ali os ovos, os pregos mesmo, né? Pregos de aço ali, prega na parede. Ali também. Ficou aí, ó. Esquadrejadinho bonitinho aí. Fui feita uma broca aqui. Vai se fazer outra aí. A esquina aí também, ó. Pessoal, inscreve no canal aí. Dá um like. Tá aí a marcação. Fazer um banheiro, entendeu? Já não é a reforma que eu tô ajudando a fazer aqui. Bata o estaco aí, ó. Estica a linha aí, pronto. Põe no esquadro. Metraz certinha. Então é isso aí, pessoal. Esse é o novo vídeo que eu coloquei no nosso canal. E se vocês gostaram do canal e o vídeo foi pra vocês aí, não esqueçam de se inscrever, se dá um like. Adiciona também o símbolo que vocês também vão ficar por dentro e dar mais vídeo que eu coloquei no nosso canal aí. Compartilha o vídeo com seus amigos, interage no vídeo, deixe sugestão de vídeo. Tudo bem? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.